E aí, gente! Tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Minecraft pra vocês, jogando aqui o nosso survival com mods. Lembrando, gente, se vocês são novos no canal e estão chegando agora, já clica aí no botãozinho pra se inscrever. Aproveita, ativa a notificação aí no sininho, porque agora, pra receber as notificações, vocês têm que estar com o sininho ativado, não basta ser inscrito no canal. E, claro, já deixa aquele like esperto aí pra ajudar na série. E aí, olha só, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, inscritos, porque havia uma coisa muito bacana nos comentários, tá? Eu tô gravando esse vídeo hoje, é sexta-feira de tarde, esse vídeo deve ir ao ar somente na segunda ou na terça, mas eu tô correndo, porque a gente viaja essa madrugada pro Rio de Janeiro, tem show no sábado lá no Rio, ou teve, vocês vão estar vendo isso mais pra frente. Então eu tô aqui correndo, adiantando as coisas, mas respondendo os comentários de vocês, eu vi que um inscrito comentou Júnior, existe sim o Digital Miner na versão 1.10, basta ir lá nas configs e mudar lá, porque ele tá como disable, vocês mudam pra enable, né? Tá falso e vocês mudam pra true. E realmente, gente, olha só que maravilha, temos aqui o nosso Digital Miner. Não é uma coisa barata de fazer, também não é tão caro assim, dá pra fazer de boa. Nós vamos fazer isso em breve. Então, muito obrigado pela dica. Como eu sempre falo, eu sempre leio os comentários de vocês, sempre respondo. Claro, eu não vou ficar respondendo quem fala, ah, manda oi, dá salve, ah, que legal, valeu. Mas quando alguém faz algum comentário pertinente ao vídeo, eu sempre agradeço, e se for alguma dica, eu vou sempre falar em vídeo. Obrigado mesmo pela dica, podem continuar dando dica. Como eu sempre digo, eu não sou mestre, eu não tô aqui pra ensinar vocês ou dar aula, eu tô aqui pra passar um pouquinho dos conhecimentos que eu sei, mas eu não sei tudo. Muitas vezes vocês sabem tanta coisa como eu, e é legal a gente poder compartilhar e aprender isso junto. Eu já tinha visto um tutorial na 1.9.4, que tinha o Digital Miner, achei estranho não ter na 1.10. Mas é bom saber que basta uma modificação ali no config, e tá tudo funcionando de boa. Eu fiz aqui também dois armor stand pra guardar o nosso jetpack, o nosso equipamento de mergulho. Ó, vou brincar de subnáutica no Minecraft. Dei uma ajustada aqui na posição da bomba, abri mais uma linha aqui, e eu trabalhei muito, gente, lá em cima. Tá? Trabalhei muito mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É porque eu ia pegar o jetpack, né? Agora que eu tenho jetpack eu posso voar, não tem por que ficar me estilingando. Aqui, sabe, mais um. Será que é tão mais alto assim? Eu tinha arrumado isso aqui. Vem, pronto. Olha só. Tcharam! Estou aqui fazendo algo bem bacana pra fazer o nosso portal do Nether. Vai ser algo bem, bem maneirinho, enquanto vocês gostam de dizer. Olha aqui também, coloquei um monte de pedra que eu peguei, que é 2040. Tá lotado esse aqui, esse aqui já tá quase lotado também. Transformei minha Tool Forge, minha Tool Station, em Tool Forge, tá? E eu vi que muita gente disse, Júnior, tu anda fazendo muita coisa offline. Para de jogar offline, a gente quer ver vocês fazerem. Então, gente, como eu falei, eu vou mostrar tudo. Só que as coisas que eu fiz há dois vídeos atrás na outra série, não tem por que eu mostrar. As únicas coisas que eu fiz offline foi a fornalha do Tinkers, foi o negócio do Emersive, tudo isso eu já mostrei ali no nosso Minecraft com Mods, que faz parte do Mock Creatures. Então, não tem por que eu fazer dois vídeos seguidos com menos de uma semana de intervalo, mostrando exatamente a mesma coisa. Eu quero mostrar, mas como eu expliquei, essas coisas que eu já fiz lá, não tem por que eu repetir aqui nessa série. Porque tem muita coisa. Gente, o modpack é muito grande. Como eu falei, Infinity Light lá do Feeder Beast. Só vocês baixarem, caso vocês já queiram ir jogando. E tem muita coisa legal. E eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Não coisa que eu já fiz. E eu já deixei mais ou menos as coisas aqui pré-craftadas para vocês. Hoje, nós vamos brincar. Não é T, é E, boca aberta. Ah, a questão do boca aberta, tá? Muita gente perguntou, Júnior, o que é boca aberta que tu fala tudo? Eu li um comentário que eu fiquei um pouco triste. Porque a gente falou, ah, tu tá fazendo apologia aí, brigando com o pessoal que tem síndrome de Down, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, não viajem. Para. Basta você seguir no Google e procurar o que é boca aberta. A boca aberta é uma pessoa tapada, avoada, que faz patetices, coisas assim. Não tem nada a ver com isso aí que vocês estão pensando, tá? Não pensem em bobagem, pelo amor de Deus. Eu quero mexer hoje com isso aqui, ó. Que é o Flame Tower. Flame Tower, para quem não sabe, é o popular lança-chamas. É algo bem bacana de fazer. Não é caro e dá para a gente se divertir. Pelo menos dava. Quero ver como é que é agora. A gente precisa de quatro teams, de boa. Um Basic Gas Tank, barbada de fazer. Um isqueiro, dois bronzes e um controle, um circuito de controle avançado. É bem tranquilo de fazer. É um básico com duas ligas enriquecidas. Tranquilo de fazer também. Eu já deixei isso aqui tudo prontinho. Lembrando que o bronze é tin com cobre, tá? Dá para fazer direto por aqui, dá para fazer por pozinho, como vocês preferirem. Eu deixei aqui prontinho na crafting table, para a gente já poder colocar aqui. A gente tem esses dois e a liga enriquecida. Eu já mostrei isso aqui no episódio passado. A gente faz com o Osmio na redstone e aqui a ferro na redstone. A gente tem o nosso circuito de controle avançado. Colocamos aqui e a gente vai ter o nosso lança-chama. Show de bola! Porém, para esse lança-chama funcionar, a gente precisa carregar ele. Aí vai entrar o nosso brinquedinho do episódio passado, que é o nosso separador eletrolítico, que ele faz lá todo o processo que separa o hidrogênio do oxigênio. Então a gente vem aqui no tanquezinho do hidrogênio e colocamos ele... Não é hidrogênio? É, é hidrogênio. Só carrega devagar. E ele vai carregar isso aqui para a gente poder usar, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, ele tem alguns modos. Ele está no modo de combate. Confesso que eu só vi vídeo disso e eu ainda não mexi. Podia ter mexido antes para testar, mas é legal a gente fazer junto. Então vamos esperar isso aqui carregar, porque a gente está cheio aqui de hidrogênio e não vai gastar nem metade disso aqui. Depois eu vou aproveitar e vou fazer um upgrade nesse tanque. Eu até deixei mais ou menos as coisas pré-craftadas lá, para a gente poder se divertir. Mas tem outra coisa que eu quero mostrar lá embaixo para vocês, que eu descobri quando eu estava minerando. Eu fui lá, estava precisando de mais ouro, aí peguei já um monte de coisa, achei um monte de diamante também. A gente vai pegar isso aí junto com vocês. Vamos lá, aqui está quase. Pronto! Temos aqui então um lança-chamas carregado. A outra coisa que eu fiz foi um martelo de pedra, que foi o que eu usei para abrir o buraco lá em cima. Vamos aproveitar que está a noite. Vamos sair à noite para brincar um pouquinho? Eu nunca saí à noite. Deixa eu ver aquele porquinho lá. Midas? Não, coitado. Não vou matar o Midas, deixa lá. Vamos tentar achar um mob que seja... Ah, eu podia levar o meu jetpack também, né? Aproveitar, já que nós estamos aqui... Vamos pegar o nosso jetpack. Venha para cá. Ah, clica. Vamos colocar ele aqui nas costas para nós poder sair também. Ah, e vamos tentar encontrar algum mobzinho para nós... Ah, agora tem foguinho ali na ponta. Agora tem foguinho ali na ponta. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra coisa. Vamos colocar isso aqui na minha mão para tentar aclarear um pouquinho para vocês. Porque eu não sei como vai ser isso aqui dentro. Tem que só cuidar com esses cactos. Ah, ó. Falei. Tem que cuidar com esses cactos aqui para nós não levar dano. Galinha, Lilica. Se eu matar a galinha, vai ter que eu estar matando a Lilica. Não é a Lilica, gente. A Lilica é outra, tá? Essa aqui é só uma parente distante da Lilica. Vamos tentar achar aqui... Ah, eu podia matar aqueles slimes e tudo agora. Me vingar deles. Fazer gelatina assada. Ah, venha, Mobius, Mobius. Ah, o deserto. O deserto é um lugar que sempre tem muito Mob à noite. Espero que não me decepcione. Vamos dar um pulinho para lá. Olá! Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Esqueleto. Vamos tentar matar ele de longe? Longe não chegou. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Vai. Não. Oh! Está pegando fogo. Está pegando fogo. Está pegando fogo. Oh! Era uma vez. Esqueleto amassado. Morreu. Aranha. Aranha. Vamos. Toca fogo na aranha. Eu acho que não tem um alcance muito longo. Tem que ser mais perto. Oh! É forte. Dropou até. Olha o que é isso aqui. Ah, esse aqui é do mod. Eu quero mexer muito nesse mod. Tem muito mod diferente que eu quero poder mostrar para vocês. Olha lá. Tem um monte de zumbi. Vamos tentar pegar aqueles zumbis lá. E ver qual é o... Ó, tem esqueleto ali também. Toma. Fogo em ti. Queima. Ó, rapidinho. Rapidinho. Ó lá, zumbis. É, de longe não é muito eficiente. Mas de perto... Ó, Creeper. Venha, Creeper. Ah! Foi um Creeper. Ó, gente. É bom. É bom. E o bacana... O que é que tem aqui? É um coelho. Não. O coelho eu não vou matar. O coelho a gente pode pegar depois. Ó, tem Creeper e esqueleto lá. Vamos tentar matar primeiro o Creeper. E depois o esqueleto. Deixa pegando fogo. Esqueleto foi. Creeper já morreu. Ou cacto. Então, gente. É uma arma relativamente barata de se fazer. E pelo visto, ela é muito forte. Eu queria pegar aquela pólvora. Tá, pronto. O único problema, que não chega a ser tão problema, é o recarregar dela. Mas pelo visto, ela não gasta quase nada, tá? Venha. Tum. Vamos. Morre. Tá desmembrado. Creeper. Toma. Tu também tá desmembrado. Aqui tem um esqueleto. Toma. Ó lá. Um outro. Vamos. Todo mundo aqui vai morrer. Opa. Nenezinho. 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 Foi. Mais Nenezinho. Mais Nenezinho. Ó lá. Vai lá. Esse aqui é do Wenderzoo. Também foi. Ó. Nossa tocha caiu aqui. Pega. Vamos colocar ela na mão. Olha. Vou dizer o seguinte, ó. Eu não conheci isso aqui de testar. Mas, ó. Dá pra matar um Creeper rapidinho antes dele explodir. Tá. E se eu matar uma vaca e eu vou ter carne assada? Provavelmente, né? Tenho, ó. Carne assada. Muito bom. Muito bom. Também. Ó. Tem mais. Tem mais bicho lá. Vamos ganhar XP, ó. Tô com 36. Eu tenho que fazer de uma vez o nosso Totemzinho lá do Wender.io. Que eu posso armazenar. Ó. Tem mais uns mob lá. Vamos. Vamos voando. Ó. Tem lava aqui embaixo. Vamos. Vamos. Já foi. Já foi. Ó, gente. Recomendo. Recomendo. Recomendo fazer isso aqui. Porque realmente a arma é muito boa e ela é muito barata de se fazer também. Não é nada absurdo. Dá pra fazer bem de início de jogo sem ter muito recurso. Tem umas armas que são AP, tá? Só que aí vai recurso demais. Esse aqui é bem de boa. Só tem que ter o carregador lá pra gente poder brincar. Tá. Testado. Aprovado. Recomendado. Vamos agora dar um pulinho lá na nossa base. Que tem uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó. Vai, zumbi. Tum. Pronto. Desmembrado. XP. O que ele dropou pra nós de diferente? Glândula catalisadora. Esse aqui é diferente. Esse aqui é XP sólido. Isso aqui, se a gente clicar, o XP vai pra gente, tá? A gente pode ter... Tem uma máquina que transforma XP em XP sólido pra gente poder armazenar. Vamos fazer aqui uma batalha aérea com o Creeper. Trrrr. Trrrr. Nem viu. Da onde veio o tiro? Ó, tem uma bruxa lá. A bruxa é mais forte. A bruxa tem o dobro de vida. Vamos tentar matar ela antes que ela nos toque. Poção. Primeiro vai o Creeper. Depois vai a bruxa. Vamos, bruxa! Já morreu. Não deu nem graça. Ó, coração de Creeper. Não, é o mesmo catalisador, né? Ah! Pensei no coração. Lembrei do... Do mod. Do Itchery. Mas não tem o Itchery. O Itchery não atualizou ainda pra versão 1.10. Pô, o Itchery atualiza aí, gente. Atualiza aí. Tem muita coisa legal pra gente fazer no Itchery. Vamos. Tu também vai. Vamos, aranha. Quero linha. Quero olho. Venha, Creeper. Pronto. Desmembrado. Zumbi. Foi. Ah, gente. Sem graça. Eu quero ver. Eu vou fazer um desafio. Nós vamos matar o Ender Dragon de lança-chama, gente. Vamos matar o Ender Dragon de lança-chama. Tá. Vamos voltar pra base. Que tem uma outra coisinha bacana que eu achei que eu quero mostrar pra vocês. Vou só matar mais esse Creeper aqui pra não ficar incomodando. Olha o resultado aqui da nossa brincadeira. Consegui aqui dois corações de zumbi. Mais um monte de coisinha aqui. Isso aqui deve ser tipo alguma coisa de garrinha de aranha. Aqui também é alguma glândula catalisadora. Pra que serve isso aqui? Pra nós fazer um Mortar de Apotecário. Hum, tem umas coisas interessantes. Esse mod do Reliquary é muito interessante. Eu quero poder mexer com ele porque eu queria ter o coração do Enderman. Com o coração do Enderman, a gente pode fazer uma coisa muito divertida. Com a do Zumbi, eu faço as Staffs e dá pra fazer a bala de Exorcismo. Ha, ha, ha. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Gente, isso aqui é muito doido. Eu tava preparando aqui o upgrade do tanque. Se a gente colocar o nosso tanque normal aqui e a gente vai ter um tanque de upgrade. Que é o que eu vou fazer lá no tanquezinho do nosso hidrogênio. Que é o que a gente mais usa. Mas vamos descer aqui porque eu quero mostrar algo que eu descobri por aqui. Eu já trouxe mais tochas porque eu tenho que iluminar. Eu não entrei lá dentro, tá? Mas assim, deixa eu mostrar algumas coisas pra vocês. Ó, aqui tem diamante. Aqui tem diamante. E tem mais diamante lá do outro lado. Eu fiz vários tuneizinhos, dá pra ver ali pelo meu mapa, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha ali os tuneuzinhos, tudo. Aqui é lava, não é nesse. É aqui. Não tem nada. Não. Vamos entrar. Eu vou botar tocha aqui. Que eu quero iluminar isso aqui. Mas olha que bacana isso aqui, gente. Olha que legal isso aqui. Eu gostei muito desse ambiente. Gente, ele cria como se fossem mini biomas aqui dentro de cavernas. E isso te dá outra vida ao jogo. É bem divertido. Dá pra gente fazer uma construção temática aqui também. Ó, eu acho que agora aqui não vai spawnar. Eu só não tinha entrada aqui porque tinha muito mob. Então, eu tiro isso aqui daqui, ó. A gente pode tirar isso aqui daqui também. Eu acho que aqui tá garantido. Não vai spawnar nada. Tem mais combustível lá. Tem mais ferro. Tem mais um monte de coisa que a gente pode limpar. Mas olha só que legal fazer um cantinho especial aqui. E eu acho que tem mais diamante nessa linha aqui, ó. Vamos, ó. Então, tem mais. O bom seria nós pegar isso aqui tudo com fortuna. Tá? A gente podia pegar isso aqui com fortuna. Porque também tem esses diamantes aqui. Eu vou ver direitinho quantos diamantes a gente precisa. Porque não tem porquê que nem eu falo. Os diamantes não vão fugir, tá? Eles vão ficar aqui. É só não perder eles aqui dentro. Mas eles estão aqui. A gente acha direitinho. Tira isso aqui daqui. A gente acha eles direitinho. E a gente pode levar eles depois quando tiver fortuna. Mas eu achei isso aqui muito legal pra gente fazer alguma coisa aqui embaixo. Digam aí nos comentários o que vocês acharam disso aí. Bom, gente. Espero que tenham se divertido com mais esse episódio aqui no nosso Survival. com odds e aquilo que a gente fala. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo. Chame seus amigos pra cá. Morceguinho. Morceguinho. Venha cá. Venha cá. Venha cá. Alguém quer conversar com você. Alguém quer conversar com você. Ó. Foi. Era uma vez. Tchau, Batman. Chame seus amigos pra cá. Vamos se divertir junto. Jogando aqui. Porque tem muita coisa bacana. Gente, por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favorito sempre. E tchau, tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.